E tem música hoje à tarde no Sesc Termas de Prudente. É o grupo Esquema Novo no repertório, samba, forró, shot, salsa, mambo e muito flashback. A apresentação começa às três e meia da tarde e a entrada é franca. Tem mais apresentação musical já à noite. O Sesc de Rio Preto recebe um show com o melhor da música erudita. A entrada é paga e os ingressos já estão à venda na bilheteria do Sesc e também pela internet. Em Birigui vai ter tributo a partir das 10 horas da noite de hoje. É o show Elton John Tribute, com Rogério Martins, o único artista licenciado a comercializar sua obra. A apresentação será no Birigui Pérola Clube e os ingressos já estão à venda. Às dez e meia da manhã deste domingo, o Violeiro Júnior apresenta o show Júnior da Viola, no Sesc de Catanduva. O repertório é bastante eclético, indo da música caipira ao blues e ao rock. A entrada é gratuita. As quatro da tarde de amanhã, o Sesc de Birigui recebe a apresentação do musical Crianceiras. A peça reúne poesia, música, imagem, ação e movimento em uma encenação delicada, que pretende aproximar as crianças das artes. Ninguém vai pagar para entrar. Já às oito da noite deste domingão, tem a apresentação da banda Sete Glórias, na Praça Rui Barbosa, em Aracatuba. O show As Folhas Sabem Procurar Pelo Sol, um tributo aos mutantes e Itali, vai trazer todo o sucesso das carreiras desses grandes artistas. A entrada é de graça. Música Legenda por Sônia Ruberti